O Real Digital tá dando o que falar, mas você sabe pra que ele vai ser usado? Entenda, agora no Cashless. Agora no dia 25 de abril, tem pouquíssimo tempo, o Banco Central realizou o Lift Day, que é quando eles anunciam os resultados dos projetos que estavam em andamento sobre o Real Digital. Então, teve ao longo do ano passado o edital, as instituições colocaram lá projetos pra eles testarem, pra eles fazerem propostas, e agora no final de abril saíram os resultados, e aí isso ajuda a avançar essa agenda do Real Digital, né? Que a gente já tá falando, já falou no Cashless algumas vezes aqui esse ano, porque ela tá andando até bem rápido, então já tem novidade de novo. E aí, no caso, né, a ideia é que as apresentações desse Lift Day ajudassem a entender melhor o que o mercado, o que o regulador, o que todo mundo espera do futuro do Pix, do futuro do Real Digital, e principalmente da relação, do futuro da relação entre esses dois projetos, né? Como que o Real Digital pode influenciar o Pix, então tem todo um relacionamento entre os dois projetos. E já tinha começado uma mudança, uma aceleração do projeto de Real Digital um pouco mais pra trás. Então o Banco Central já tinha anunciado, por exemplo, novas diretrizes, eles tinham começado com diretrizes em 2021, em 2022 anunciaram novas. E essas diretrizes que orientam, né, esses projetos que foram apresentados. Então acho que vale dar uma relembrada nas principais pra gente poder falar dos resultados do projeto, porque contextualiza, né, o que foi feito. Então tinha ali uma ênfase em incorporar tecnologia de contrato inteligente, de dinheiro programável, que os projetos fossem compatíveis com liquidação das operações em internet das coisas. Tinha uma diretriz de que os projetos seguissem um foco online, mas mantendo a possibilidade de pagamento offline. Então tinha esse objetivo. Tinha também a diretriz de adotar soluções de DLT, então com essa ideia de registrar ativos de naturezas diferentes, de descentralizar a oferta de produtos e serviços, que fosse interoperável, que pudesse ser integrado com sistemas de outros países para poder viabilizar pagamentos internacionais, que observasse todos os princípios e regras de privacidade, de segurança previstos na legislação brasileira, combate a lavagem de dinheiro. Então assim, as diretrizes eram essas, com o objetivo de poder colocar o Real Digital ali como a terceira peça, a primeira foi o Pix, depois o Open Finance, terceira peça para modernizar o sistema brasileiro. é o Real Digital. Então com esse objetivo em mente, com essas diretrizes, que os projetos foram feitos, foram desenvolvidos, e aí agora no Lift Day apresentados. Então assim, foi muita novidade, muito rápido. A gente já falou de algumas delas, mas já tem coisa nova para falar. É que quando você olha para o Real Digital, as pessoas primeiro confundiram com o Pix, e foi um pouco essa diferença que a gente fez. Quando a gente falou de Real Digital, o pessoal da edição bota aí o programa que a gente fez o primeiro, sobre o Real Digital. E agora com os pilotos começa a ficar um pouco mais claro qual é de fato o objetivo e o que você consegue fazer a mais. Acho que tem um primeiro objetivo, que é você conseguir tokenizar uma série de ativos, torná-los financeiros, você viabilizar a negociação deles. Tem um outro, que é você reduzir os custos burocráticos de pagamentos em atacado. E tem um terceiro, que é a ideia de programabilidade, de você trazer os pagamentos inteligentes via um formato de contratos inteligentes. Então os pilotos ficaram ao redor disso, se eles tangibilizaram um pouco isso. Então você vê marketplaces de criptomoedas, quando o Real Digital vai facilitar o processo de tokenização, que é digitalizar o ativo e você conseguir inserir esse ativo, integrar ele num blockchain para você poder negociar. Isso foi, por exemplo, o piloto do mercado Bitcoin. O Itaú deu um sistema de envio de remessas internacionais. A ideia é justamente você quebrar um pouco a burocracia que existe hoje para pagamentos internacionais e você trazer os benefícios de pagamentos instantâneos que você tem, por exemplo, o Pix para pagamentos em atacado. Então você vai poder fazer todas as suas transferências em qualquer momento do dia. Isso é o que a gente já viu no Pix, mas que para remessas internacionais ainda é uma dificuldade. Mesma coisa, a Febraban também tem projetos de liquidação imediata e automatizadas de transferências para investidores institucionais. Então a lógica está muito ao redor disso. E aí o segundo ponto, voltando a falar um pouquinho de tokenização, a ideia é você viabilizar grandes movimentos de marketplaces. Então aí eu vi, por exemplo, nos projetos Santander, foi tokenizar compra e venda de veículos e de imóveis. Criar um marketplace dentro do app do Santander para poder viabilizar essas compras e vendas dentro desse ambiente controlado, tokenizado e que vai ter pagamento via real digital. E aí para a gente falar, por último, a ideia de programabilidade, talvez num projeto um pouco menor, mas a Tecban apresentou um projeto que envolve o uso de armários inteligentes, que vão ser colocados ao lado de máquinas de caixa eletrônico e tendo contas e garantias que estão vinculadas a contratos inteligentes. A ideia é você utilizar esses armários para depósitos de produtos que você compra. Então à medida que você vai utilizando o real digital para pagamento, a operação só concretiza com a retirada do produto e você já tem a programação imediata que aciona o contrato e faz o pagamento via real digital. Então o que você consegue na prática é todos esses grandes elementos. Você tem um elemento de tokenização e aí também você pode tokenizar vários perfis de ativos. Inclusive teve a Visa, fez um projeto de tokenização focado em PMEs, pequenas e médias empresas agrícolas. A ideia é você montar essa infraestrutura do real digital para você conseguir identificar esses ativos, integrar eles numa rede de blockchain e negociar. O outro cenário é você viabilizar grandes pagamentos entre instituições, os famosos pagamentos ser atacados. E o terceiro é você trazer inteligência para isso. Os projetos, os pilotos que foram apresentados estão ao redor disso. Então a gente vê que sai um pouco daquela dinâmica do pagamento de varejo que o PIX já faz. Então acho que o Banco Central está conseguindo, e o setor privado na verdade também, está conseguindo apresentar projetos que estão saindo daquela proposta inicial que seriam pagamentos muito próximos ao que você veria pelo PIX. Então a gente está vendo aí um movimento bem grande e bem diversificado dentro desses três eixos de tokenização, de programação, de programabilidade do pagamento e esses pagamentos mais focados em pagamentos por atacado. A gente já está acompanhando isso há um tempo, desde lá quando começou o PIX, agora vendo o piloto do real digital. A gente vai continuar fazendo isso. E aí vocês já sabem, é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Até semana que vem. Fica! Valeu! Tchau! 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 Tchau.